Olá! Eu sou Raquel Zeraib, professora de alemão da Escola de Alemão Online Alemão Sem Segredo. Todas as informações sobre os nossos cursos e sobre a nossa escola, sobre mim, estão nos links que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Não deixem de visitar, ok? Também, para essa aula, que é a aula 19, eu vou deixar todos os exercícios disponíveis em um link. Os slides da aula que eu vou usar hoje, exercícios extras, também vão estar no link disponível aqui na descrição do vídeo. E hoje, na aula 19, a gente vai falar sobre as horas. Und wir beginnen mit dem Vokabular. Das ist eine Uhr. Já quando você vai falar de uma hora que passou, do tempo, da duração, aí você não vai usar ua, porque ua é a hora marcada. A hora que passou, por exemplo, der Unterricht dauert eine Stunde. A aula tem duração de uma hora, ou seja, é o tempo percorrido, e não que a aula é a uma hora, aquela hora marcada do relógio, ok? Also, dann, es ist drei Uhr und der Unterricht dauert eine Stunde. Quer dizer que ela tem uma hora de duração. Então, a gente tem a palavra ua und Stunde. Wie spät ist es? Repete daí. Wie spät ist es? Que horas são? E a gente vai colocar aqui um horário, por exemplo, 3h15. Vamos usar 3h15. Você tem duas maneiras de falar essa hora. Im rádio oder im fernsehen. Ou seja, aquela hora que você ouve no rádio ou na televisão. Eles vão falar. 3h15. 3h15. Fácil. Se você já aprendeu os números, você já sabe falar essa hora. Im rádio oder im fernsehen. 3h, que foi a palavra que a gente já aprendeu. 3h15. E o que a gente vai aprender hoje é a maneira de falar a hora em Cuspräsch. Ou seja, na conversa, na linguagem oral. Então, se eu pergunto wie spät ist es? A maneira de falar essa hora é... 4h15, que é esse 1 quarto, os 15 minutos. 4h15, que está depois. 4h15. 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 5h15. 5h15. Que vai ser daí, 15 minutos. 5h15. 5h19 antes. Das três. 5h15. 4h15. 4h16. 4h16. Então é importante registrar o 4h16. O 4h16. 4h17. 5h16. 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 Lembram? Lá no comecinho vocês devem ter aprendido vorname. É o nome que vem antes. E nahname é o nome que vem depois. Que é também o familiename. Agora vem o halb. Halb. Das heißt 30 minuten. Vamos continuar com 3 horas e agora a gente vai pensar em 3 e meia. Halb. Vier. Halb vier. Nein, das ist falsch. Nein, das ist nicht falsch. Das ist korrekt. Olha só o raciocínio. Eles não pensam nesses 30 minutos como 30 minutos mais as 3 horas. Mas eles consideram esses 30 minutos, 30 minutos da hora seguinte. Pensem comigo. Se quando completa 3 horas, quer dizer que a terceira hora já está completa. Quando é 3 e 1, esse 1 minuto não é das 3 horas. Esse 1 minuto é da quarta hora. É da hora seguinte. Então, quando eles falam halb vier, eles querem dizer que são 30 minutos já da quarta hora. Drei ua dreißig. Halb vier. E agora também é importante considerar o vor e o nach. Para você falar de minutinhos antes e depois de qualquer hora. Vamos continuar com as 3 horas. Drei ua zehn. Ou a gente pode falar que são 10 minutos que passaram das 3 horas. Drei ua zehn nach drei. Isso vai acontecer também com o fünf minuten. Fünf nach drei. Agora que vocês já estão craques no vor e no nach, a gente pode colocar isso lá, voltando para o halb. Pensem de novo no halb vier. Temos o halb vier. Halb vier vai virar agora um bloco fixo. Eu venho, então, 5 minutos antes de halb vier. Aí eu vou ter... Fünf vor halb vier. A gente fez esse bloco aqui. Fünf vor halb vier. E se eu colocar 5 minutos para frente de halb vier? Fünf nach halb vier. Bom, eu já introduzi algum vocabulário aqui para vocês. Agora, a gente vai para o esqueminha que eu preparei nos slides. Vamos recapitular, então. Foa é o que está antes. Nach é o que está depois. Agora, ouvindo o diálogo, observando os relógios, a gente pôde ver que não é simplesmente esse foa grande aqui. E esse nach tem esse detalhe do halb. Antes do halb, depois do halb. Melhor do que esqueminha, sim, é a gente treinar. Vê spät ist es? Vê spät ist es? Im gespräch. Porque ele que está antes ou depois. Sempre que eu não tiver que falar antes ou depois, eu começo por ele. Então, Im fernsehen oder im rádio, 3h10. Ok. Wie spät ist es? Se eu vou usar vor e nach, eu começo por ele. 15 minutos era o mesmo comum? Viertel nach 3. 3h15. Wie spät ist es? Começa por aquele que vai vor ou nach. Então, é 20. Está antes ou depois? Depois, nach 3. 20 nach 3. Oder 3h20. 3h20. Wie spät ist es? Ah, vocês viram esse trinta aí? Lembraram do halb. Ja? Ok. Halb. Halb. Ele é um pouco diferente. É um pouco diferente. É o contrário. Em alemão, eles pensam o contrário. Então, é halb. Vier. Halb vier. E já no im fernsehen, im rádio, é mais fácil. 3h30. Jetzt. Wie spät ist es? Eu vou começar. Agora, eu vou pensar nos minutos. Então, percebam que no Emiguspräch, você sempre começa pelos minutos. Então, aqui são 20 minutos antes. Então, 20 minutos antes. Então, 20 minutos antes. 20 minutos antes. 20 minutos antes. 40. Und zuletzt. Und zuletzt, wie spät ist es? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Viertel. 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 Ok. Viertel. Agora vamos começar aquele que tem a ver com o halb. Olha só. Então, se tem a ver com o halb, sempre que eu visualizar aquele 25 ou 35 minutos, eu vou lembrar do halb primeiro, que é, então, essa hora aqui. É halb vier. Halb vier. Que é o 3h30. Ok. Então, 3h25, que seria lá no em fernsé e no em rádio. Quando eu vir o minuto 25, eu vou lembrar sempre do halb vier lá em cima. O halb vier vai formar um bloco só. Tá. Ele é halb vier. Quantos minutos antes ou depois? Então, é 5 vor halb vier. Recapitulando. Eu vejo o 25. Eu lembro, então, eu faço a hora do halb. Halb vier. E aí, eu tenho que pensar 5 vor halb vier, que já estava pronto. 3h25. Quando eu vir de novo aqui o 35, eu vou lembrar de novo do halb vier. Só que tem um 5 aí. Então, é 5 nach, porque é passado, é para frente. 5 nach halb vier. 3h35. 3h35. E ainda tem um que eu vou adicionar aqui, que são esses minutinhos quebrados. E para esses, eu vou usar... E para esses, eu vou usar... Eu não posso usar 5 nach. Então, eu vou usar kurz nach drei. Porque para a gente usar esses vor, nach, são as horas cheias. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, vierter, 20 minutos. É para esses que eu uso o vor e nach. Para os quebradinhos, eu vou usar kurz, que é um pouquinho só. Ainda não é 5, mas é kurz. Então, kurz nach drei. Iria funcionar se fosse antes também. Seria kurz vor. Vier, por exemplo. Bom, vocês têm agora um ótimo resumo das horas. O que vocês precisam fazer agora é treinar. E é claro que quando alguém te pergunta, se você está na Alemanha, alguém vem te perguntar na rua, a gente acaba travando. Isso é normal. Mas isso é muito treino. Então, você vai ter aqui alguns exercícios para você treinar. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!